Como conquistar um homem casado? Por aventura ou amor, algumas mulheres se apaixonam por homens comprometidos. A aventura é compartilhada por ambos. Ela adora se sentir desejada e realizar os desejos que em casa ele não põe em prática. E o homem experimenta a adrenalina liberada pelo perigo. O medo de ser descoberto. Depois de aprender como conquistar o homem casado, a amante vira cúmplice dele. E assim eles aproveitam a intimidade e a companhia um do outro. Como conquistar um homem casado? Algumas dicas que podem te ajudar. Não há nenhum segredo, mas algumas dicas são valiodas para aprender como conquistar esse homem casado. Regras básicas, como focar na autoconfiança, se arrumar e manter-se linda e com a beleza em dia, funcionam. Não somente para os casados, mas para conquistar homens solteiros ou separados também. Em um relacionamento com o homem casado não pode haver cobranças. Mas além disso, a mulher que deseja conquistar um homem comprometido deve agir rápido e com descrição. Sim, ela precisa mostrar seus sentimentos e deixar clara a situação, evitando julgamento ou projeções para o futuro. Mulheres com a cabeça aberta, sem pudores, livres sexualmente e sem preconceito são alternativas mais seguras na hora de cometer o adultério. Nem toda mulher aceita ou quer entrar de cabeça em um relacionamento sabendo que será colocado em segundo plano e que será cúmplice de uma infidelidade. Desta maneira, mulher que faz cobranças é bastante ciumenta e até pode ter algumas crisesinhas, não serve para viver com um homem que já é casado. Mas, meu senhor de luz, esta é o ponto principal. Se você faz cobrança, é ciumenta, quer um homem só para você, este vídeo não é para você. Você precisa estar certa de que se envolver com um homem comprometido é aceitar a ideia de que ele não estará por perto em datas festivas e alguns compromissos com você. Vocês não farão aparições públicas e terão sim que adiar ou cancelar encontros com frequência em função da mulher que espera ele em casa. Há como conquistar um homem casado com ciúmes? Um ponto importantíssimo aqui é saber como lidar com a presença da outra mulher na vida do seu namorado. Jantares, telefonemas, presentes, preocupações, demonstração de carinho, fotos em público. Tudo isso segue pertencendo ao casamento dele. Ter jogo de cintura e administrar os ciúmes são atitudes fundamentais para quem deseja conquistar um homem casado. Seja leve, contas a pagar, educação dos filhos, cobranças e tudo mais em um casamento impõe problemas que o homem casado enfrenta no dia a dia. Portanto, a amante deve oferecer o contrário, um oásis nessas preocupações. Mulheres livres e desimpedidas sem esses pesos conjugais. São ideais para divertir, liberar atenção e até deixar seu amante tranquilo ao lado de uma mulher que não fará cobranças e que quer aproveitar momentos bons e de prazer ao seu lado. Esqueça de reclamar e implorar por atenção e comprometimento. Pois isso é justamente o que eles querem fugir. Coloque-se no seu lugar. Sim, são poucos os homens que prometem largar a mulher para ficar com a namorada e realmente fazem isso. Para aprender como conquistar um homem casado, primeiro esteja preparada para encarar uma situação na qual isso nunca vai acontecer. O melhor desse modelo de relação é viver aventura, adrenalina e autoestima nas alturas que compensarão a solidão em determinados dias, a falta de comprometimento e as mentiras que você será obrigada a conviver. Caso você esteja em busca apenas de aventura, não há maiores problemas em assumir o compromisso com o homem casado, porque em geral é o que eles procuram também. Meu ser de luz, gostou desse vídeo? Qual a sua opinião sobre ele? Venha compartilhar suas experiências e tirar as dúvidas aqui nos comentários. Todo mundo gosta de ler. E se você gostou do vídeo, eu aguardo o seu joinha. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui! Tchau! 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 Tchau!